Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e o dia está terminando, o sol já está se pondo, mas eu vim aqui para responder uma pergunta hoje um cliente me perguntou como tratar infecção urinária infecção urinária realmente é um problema que está afetando a muitas pessoas o que nós temos que pensar? Temos que pensar em aumentar a imunidade primeiramente, vamos aumentar a imunidade, vamos usar uma planta que seja analgésica para o sistema urinário que seja anti-inflamatória e vamos usar plantas diuréticas, também plantas que sejam antibióticas naturais vamos pensar no conjunto de plantas dessa forma e eu vou falar para vocês as plantas que eu gosto de utilizar para combater infecção urinária eu utilizo sempre as plantas que eu tenho à disposição existem outras, mas eu gosto de utilizar as que eu tenho à disposição para aumentar a imunidade, o açafrão a cúrcuma longa, então a primeira planta que nós podemos utilizar para o tratamento da infecção urinária é o açafrão da terra, por que o açafrão? porque o açafrão além de aumentar a imunidade, ele também é um antibiótico natural não sei se pode falar antibiótico, mas essa é a verdade ele combate bactérias, vírus, fungos, ele é uma planta excelente para tratar principalmente para esse fim então nós vamos utilizar primeiramente o açafrão da terra a segunda planta que eu gosto de utilizar é o hiperroxo o hiperroxo e o açafrão da terra juntos isso aí para aumentar a imunidade e para combater os invasores agora para ser um analgésico eu gosto muito de utilizar o quebra-pedras quando é para o sistema urinário o quebra-pedras, por que ele é analgésico para o sistema urinário ele já é uma planta diurética e também é uma planta anti-inflamatória para o sistema urinário então ele vai fazer todas as funções analgésico, anti-inflamatório e é diurético também então a terceira planta seria o quebra-pedras e qual é a outra planta que nós podemos usar para fortalecer para ser mais diurético o chapéu de couro pode ser o chapéu de couro, pode ser cana do brejo pode ser a imbaúba, pode ser o dente de leão que é muito bom para o sistema urinário então você pode escolher como diurético pode usar o quebra-pedras e mais uma opção e para você fazer o chá então vamos escolher o quebra-pedras e vamos escolher o chapéu de couro essas duas plantas, tá certo? e como é que nós vamos fazer para fazer o nosso chá? se você for fazer o chá você tem que ferver primeiro açafrão com a casca do IP roxo porque são partes mais duras da planta então eu faria dessa forma eu colocaria meio litro de água para ferver quando a água estivesse fervendo eu colocaria o IP e o açafrão marcaria 3 minutos deixaria o IP com o açafrão fervendo por 3 minutos quando desse 3 minutos eu colocaria uma colher do chapéu de couro uma colher de açafrão uma colher de IP roxo quando a água estiver fervendo marcou 3 minutos deu 3 minutos eu colocaria o chapéu de couro como o chapéu de couro também é uma é uma planta coreácea mais rígida eu deixaria 30 segundos contaria 30 segundos e colocaria então o quebra pedras desligaria o fogo e dava mexida na água e abafava e tomaria esse chá durante o dia uma colher de açafrão uma colher do IP roxo uma colher de quebra pedras e uma colher de chapéu de couro primeiro vamos usar ponhar o açafrão e o IP roxo se você quiser colocar já no início e depois marcar a fervura mas se estiver fervendo você consegue contar certinho você pode deixar 3 minutos fervendo açafrão e IP roxo depois coloca o chapéu de couro deixa mais 30 segundos 20, 30 segundos desliga o fogo e coloca a quebra pedras abafa e o teu chá vai estar pronto esfriou vai dar mais ou menos 3 xícaras de chá você vai tomar esse chá durante o dia agora se você já quiser fazer um chá assim mais para tomar com mais frequência você pode então usar mais plantas e fazer 1 litro de chá como você vai precisar beber muita água então é uma boa opção você fazer mais chá aumenta o chá faça mais um chá de dente de leão com cana do brejo aumenta o chá mais meio litro de chá então só com o chá você vai tomar 1 litro e isso já vai ajudar bastante porque você precisa beber bastante líquido tá certo essa é uma é uma forma de você tratar a infecção urinária tá certo existe outras plantas existe aquela frutinha que você come ela e ela ela evita que as bactérias se fixem na bexiga é o gude berro eu acho assim que fala nem sei como é que fala o nome certo dela mas essa planta também é muito boa para o sistema urinário né se você vai utilizar ela na alimentação e ela vai impedir que as bactérias se fixem e colonizem na bexiga urinária e você usa o açafrão para aumentar a imunidade e também como um antibiótico natural o IP roxo e vai utilizar o quebra pedras aí para ser um anti-inflamatório e analgésico do sistema urinário e ainda é diurético e vai usar mais o chapéu de couro que é diurético também né é é é um tratamento muito bom tá certo tem que ter tem que ter uma frequência você tem que ser todos os dias até resolver o problema até você ir lá fazer o exame novamente e constatar que não tem mais nada essa é uma boa opção de se tratar é infecção urinária tá bom espero que você tenha entendido eu não vou conseguir mostrar plantas para vocês hoje porque o tempo já está querendo escurecer mas espero que você tenha entendido se não entendeu deixe aí um comentário que nós podemos tentar melhorar a nossa explicação tá certo ora a Deus por nós que nós vamos orar por todos vocês nos acompanha nos siga no Facebook nos siga no Youtube nas redes sociais compartilha nossos vídeos para que nós possamos alcançar mais pessoas as plantas tem me surpreendido e elas vão te surpreender se você usar elas corretamente também tá certo se você quiser comprar plantas de qualidade conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo se você tiver afim de fazer um curso de fitoterapia um curso bem bem em conta mas que vai te dar uma base muito boa de como usar plantas e ter um conhecimento mais aprofundado a respeito das plantas medicinais tem um link na descrição do vídeo se você estiver assistindo no Youtube e se você estiver assistindo no Facebook ou em outra rede social é só você pedir para a Larissa pede para a Larissa que ela envia o link para você e você pode fazer o curso vai lá você tem 7 dias de garantias acessa o curso conhece se não gostou é só você pedir o dinheiro de volta e você não vai ter nenhum tipo de prejuízo tá bom Deus te abençoe Deus te guarde Deus te ilumine use plantas medicinais elas irão te surpreender tá bom